Música Há descontos ainda, cobrou friaça, cadê o senhor Jair? Do arco-juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã. Porque na realidade, foi uma peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira, em nenhum momento, correspondeu à expectativa dos aficionais. Embora lutando com bastante desembaraço e com bastante entusiasmo, a seleção brasileira não conseguiu render, diante dos Uruguaios, aquilo que se esperava. O que foram as escenas depois do jogo? E o público brasileiro, silencioso, respeitoso. Eu nunca vi, nunca vi em um partido de futebol, uma coisa igual. Porque eu veia a chorar a todo o mundo, a toda a toda a toda a gente que chorava. E me dava a ganha de chorar também a mim, porque era horrível, de alegria por o triunfo. Mas também, por isso que passa, que é isso, o que está acontecendo, é um partido de futebol. E, sem embargo, parecia uma tragédia, que havia um velório aí.